Olha o erro grave que aconteceu ontem lá na cidade de Pentecoste, o núcleo é, estava 1x1 contra o Xixá, teve o pênalti, o árbitro marcou, na hora da cobrança, o jogador fez uma finta ali antes de pegar na bola, mas não tocou na bola, a bola não entrou em jogo, aí o árbitro foi, anulou o pênalti, deu um tiro indireto, é erro grave, era pra bater de novo, podia dar o amarelo, sim, pela gaiatice lá do jogador, beleza, mas, tecnicamente, jamais poderia anular esse pênalti, foi um erro grave, da arbitragem, que prejudicou aí, a equipe do núcleo, é, erro amador demais, primeiro, peraí, meu amigo, como é que você erra um lance desse, é a mesma coisa que você, vai bater o lateral, demorou, aí perde, não existe, vai bater o escanteio, demorou a bater, perdeu, é tiro de meta, isso não existe, você só pode reverter qualquer falta, quando a bola entrar em jogo, qualquer reposição de bola, quando a bola entrar em jogo, jamais, do jeito que ele fez aí, sem a bola, entrar em jogo, triste, o campeonato de Pentecoste, e aproveitar pra lembrar que a final da Copinha Serra da Ibiapaba Sub-16, será entre Ipu e Tianguá, valeu, um abraço a todo o povo aí do Vale, do Curu, abraço também pro meu amigo Manin, o maior desportista da história de Pentecostes, em todos os tempos.